Diário de obra dia 12 de setembro de 2021 condomínio Bosque de Nogueira 2 pessoal bom dia mais uma vez olha só eu tô feliz por estar fazendo esse vídeo e eu acho que vou deixar vocês um pouco triste porque é esse provavelmente vai ser o último dia nós vamos fazer vídeos até dezembro como eu falei em vídeos anteriores eu estava pretendendo viajar né por isso que eu nem me dispus a ajudar vocês nas reformas que eventualmente alguém que comprou o condomínio né possa vir a fazer não possa vir não vai vai fazer então por isso que eu indiquei lá o Alex né olha nos vídeos anteriores lá tem cartão tudo direitinho então hoje gente eu tô feliz porque eu vou se Deus assim permitir porque a Bíblia diz que a gente sempre tem que fazer nossos planos confiando que Deus pode dar um sim ou não né mas se Deus permitir nós estaremos embarcando para Portugal na quarta-feira que vem dia 15 né aí tem todos os trâmites né torcemos pedimos a Deus que nos dê a benção de entrar né não terá problema com a imigração nós vamos como turistas e dentro daquilo que eu também já falei em outros vídeos aí sobre a questão financeiro controle financeiro é tudo na vida com a benção de Deus para poder ir para frente bom eu acho que já falei demais mas eu vou fazer depois eu vou mandar vídeos fotos também por esse canal lá de Portugal que vai que vai que alguém se interessa né e queira aí também bom então atualização é a seguinte no bloco 3 já tá praticamente já tem pintura já bastante adiantada tá desculpa aí que tá tremenda porque eu tô caminhando tá gente então assim bloco 3 já tá janelas tudo já estão fazendo as cerâmicas banheiras banheiros cozinha escuta o barulho né mas já tá bem bem adiantada a pintura o bloco 2 começaram a ensaiar alguns pontos da pintura para ver né já fizeram os recortes porque não sei se vocês lembram mas eu não tô vendo nada tá gente eu tô no contra o sol aqui você vai ver ali na parede tem uma emenda porque tinha lembra o guarda-corpo né para segurar resíduos essas coisas assim né guarda-corpo se chama eu esqueci o nome técnico mas é para parar resíduos massa as coisas que caem que é normal colocar em obra então você vê que já fizeram eles embossaram tudo em cima tiraram esses tapumes tapumes não é tapume é outro nome e embossaram e embossaram a parte de baixo tá daqui a pouco quando terminarem o embolso já vão começar também a pintar e o bloco 1 já estão embossando tá vocês podem observar ali ó aquelas estruturas provisórias para segurar coisas que caem para não machucar as pessoas tá já estão já fizeram o ensaio do embolso na coluna da escada e do elevador eles estão concretando ali embaixo agora eu tô na sombra já consigo ver é tão concretando ali embaixo a cisterna provavelmente do lado de fora já estão começando a embossar do lado de fora também então a obra tá bem adiantada tá gente eu quero que vocês é eu sinto muito em não poder fazer mais porque eu não vou estar aqui não tem como fazer mas que vocês continuem é com todo pique principalmente aqueles que compraram para vir mudar aqui é muito bom muito tranquilo é hoje o barulho dessa obra aqui do lado atrapalha bastante as reformas dos apartamentos também vão incomodar vocês um pouco mas depois isso vai acabando e aqui é muito tranquilo muito bom para morar tá eu aconselho que se você não comprou o imóvel aqui você pense em comprar tem vários imóveis no bosque de Nogueira 1 para vender vários imóveis para alugar no bosque de Nogueira 2 também não vai ser diferente então você tem uma oportunidade boa e olha eu não tô fazendo propaganda da sola não eu não ganho nada com isso eu tô só tentando ajudar tá bom e depois eu mando os outros vídeos lá de Portugal para você conhecer tá bom que Deus abençoe vocês obrigado por toda a audiência que vocês deram se você achar que vale vale a pena você dá o seu like foto seu comentário tá bom e no que eu puder ajudar mesmo estando lá em Portugal com dicas sugestões eu não vou poder filmar mas posso dar a dica aí tá bom para vocês entrarem em contato comigo vou colocar mais mais a frente em outros vídeos um link de contato com um e-mail com alguma coisa assim para vocês entrarem em contato tá bom bom dia bom final de semana estamos no domingo hoje é mais ou menos isso aqui o silêncio barulho que tem é isso aqui quando não tem obra é muito bom tá bom um grande abraço e até o próximo vídeo tchau